Eu tenho um recado importante para você que nos acompanha no JAI 23 e que é aqui da cidade. Rede de esgoto. Quando você ouve falar essa palavra, né, rede de esgoto, você imagina, tudo que não presta vai para lá. É, mas nem tudo. Tanto é que uma campanha está sendo feita de conscientização pela Sabesp, a companhia que realiza um trabalho contínuo de limpeza preventiva na rede coletora de esgoto. Para quê? Para evitar obstruções e extravasamentos nas ruas e também nas residências. Contudo, apesar desse cuidado a Franca e as cidades da região, é comum as equipes encontrarem nas tubulações materiais que não deveriam estar lá. Estima-se que esse descarte irregular é responsável por cerca de 80% dos casos de entupimento, o que causa um transtorno muito grande à população. Só para vocês terem uma ideia, até julho deste ano na região de Franca, não só em Franca, mas em outras cidades, a Sabesp executou 1.482 desobstruções em redes de esgoto. Sendo 940 em Franca, João Luiz Andrade Areias, gerente do setor de distribuição e coleta da Sabesp, participa com a gente aqui no JAI 23 para falar sobre esse assunto realmente importante. João, quero agradecer primeiramente pela sua participação e não é porque é esgoto que pode jogar tudo. Gente, inclusive acharam um cachorro morto esses dias, parado na rede coletora de esgotos da Sabesp. Ele fala sobre isso. É isso mesmo, João? Olá, Samuel Sintra. Queria primeiramente agradecer o espaço que você nos dá para falar desse assunto tão importante, que é a obstrução da rede coletora de esgoto pelo descarte de materiais incorretos, de forma incorreta. Ou seja, que a população descarta nos ralos e nos vasos sanitários o material que não deveria ser destinado para esse tipo de uso. 80% das obstruções que foram causadas nesse ano de 2023 são decorrentes desse tipo de prática da população. Normalmente a gente encontra legifrados, absorventes, preservativos, panos e até recentemente, nessa última semana, nós encontramos um animal morto, um cachorro dentro da rede coletora de esgoto. Esse tipo de prática causa grandes impactos na população. Por quê? Porque ele faz o esgoto retornar para dentro das casas ou até mesmo pelas tampas dos PVs, aqueles tampões de ferro que a população vê na rua, ele pode causar o retorno por ali. Isso tem grande impacto na população. Por quê? Porque ele é um ponto de aparecimento de vetores, ou seja, de baratas, ratos e outros animais que vão causar problemas para a população. Então eu queria pedir para a população encaristicamente não lançar esse tipo de material nas redes, nas pias. Inclusive até o óleo de cozinha é um grande vilão que causa o entupimento da rede, ele causa o aparecimento de placas de gordura na tubulação que causa uma obstrução para o esgoto fluir ali no local. E pedir para a população, em caso de observar tanto o extravasamento de esgoto na rua, ou ter o próprio retorno do esgoto para casa, que nos contate pelo número 0800-055-0195 ou até pela nossa agência virtual, que é o www.sabesp.com.br. Muito obrigado pelo espaço. A gente é que agradece, João. Muito obrigado pelas orientações aqui no JR23. É o vaso sanitário, está ali, mas não é porque é um vaso sanitário que tem que jogar tudo quanto é coisa, né? Só joga o que realmente é para aquilo que foi feito. Quer dizer, é uma situação realmente que gera um transtorno muito grande quando tem o entupimento e quando tem aí o retorno do esgoto, seja na residência, seja aí também nas ruas. Então, fica o alerta.